Essa tá indo pro meu amigo João Viral Neto, o Viral Seco. Essa tá indo pro meu amigo João Viral Neto, o 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 Viral Neto. Essa tá indo pro meu amigo João Viral Neto. Essa tá indo pro meu amigo João Viral Neto, o 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 Amém. 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 Eu queria mandar também esse vídeo para minha sobrinha em Guarulhos, capital paulista. Agora é de Corrêa da Silva, também para minha família, Luiz Abelos e Piano da Silva, Vitor Hugo e Tiago. E eles não me conhecerão, e nem receberá que os anos passaram, e nem crescer. Música 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 Música